Bom dia, o meu nome é Zé Maria Cristal Branco, fundador do grupo Movite. Bem-vindos ao TPC da Sport TV, o vosso treino para casa. Ora bem, malto, hoje estou aqui sentadinho numa cadeira. O que é que isto quer dizer? Vamos ter que utilizar uma no treino de hoje, nomeadamente para os nossos step-ups. Está bem? Para quem não tiver cadeira, já sabe, eu arranjo sempre uma alternativa, para integrarem-se sem problema no treino. Ora bem, o que é que eu quero que vocês tenham também? Uma garrafinha de água. Eu neste caso tenho aqui duas com diferentes pesos, uma de meio litro e outra de dois litros. Opta sempre pelo peso que for mais adequado ao teu nível. Não te esqueças disso, está bem? Depois, quero também que agarrem num garrafão, que vamos utilizar para o Straight Legs It Up no final do circuito, se não me engano, que eu já vou explicar também com maior detalhe, está bem? Para quem não tiver, atenção, para quem não tiver garrafas ou garrafões ou cadeiras, não entrem em pânico, dá para fazer o treino, se calhar com um nível de intensidade um bocadinho mais baixo, ok? Mas dá para fazer, ok? Por isso, não abandono já o ar. Está? Vamos à explicação do treino. Let's go! Ora bem, qual é que vai ser o registro de hoje? Muito simples. 4 minutos on, 1 minuto off. Ou seja, durante 4 minutos, vamos tentar fazer o máximo número de rondas desta sequência, ok? 12 snatchs, 10 step ups e 20 straight leg sit up, ok? Com uma componente um bocadinho diferente da que fizemos nos treinos anteriores, ok? E no final dos 4 minutos, vamos fazer transições de 1 minuto, ok? Que é muito tempo para descansarmos, para bebermos água, ok? Para usarmos a toalhinha, ok? Dá para fazer tudo e mais alguma coisa, tá? Vamos fazer no total 4 rondas, ou seja, se fizerem as contas, isto dá um total de treino de 20 minutos. No treino passado, se não me engano, fomos aos 24, hoje vamos descer para os 20, está bem? Isto não quer dizer que seja menos intenso, atenção, está bem? Ora bem, garrafinha de água bem perto de ti, já sabes, que é que te hidrates ao longo do treino. Toalhinha e colchão, deixa o cartel de cada um, usares ou não usares, é completamente indiferente, está bem? Ora bem, vamos meter aqui as coisas a postos. Vamos usar o garrafão no colchão, que era a cadeirinha bem pronta para fazer o step up, ok? E o snatch, podemos começar com esta mais leve e depois arrancamos para a mais pesada, está bem? Ora bem, tenho aqui o relógio bem pronto, alright? 12 mais 10 mais 20, vamos com calma, ok? Primeira ronda com muita calma ao teu ritmo e depois começamos a acelerar. Está bem, malta? 4 minutos é muito tempo, vamos a isso. Ora bem, 4, 5, tá? E vamos começar. Em 3, 2, 1, ora bem, vamos fazer 12 snatchs, desculpem, 6 para cada braço. Repara bem como é que se faz. Agarra bem na tua garrafa ou na tua lata de feijão ou o que for, ok? Vimos bem cá abaixo, alright? Costas bem direitinhas e vamos projetar a garrafa bem lá para cima, que é 6 snatchs, ok? Bora, lá em baixo, projeta. Lá em baixo, projeta. A garrafa tem que estar sempre no meio dos vossos pés, está bem? Atenção, projeta. 5, 6. Vamos trocar, ok? Exatamente o mesmo movimento. Projeta. Agarrafa sempre bem rentinha ao corpo. 5, 3, estica bem lá em cima, 4, 5, 6. Good. Temos 12 do total, vamos fazer agora 10 step-ups, ou seja, 5 para cada perna. Pezinho bem cá em cima, sobe, ok? Desce e sobe com a outra. 2, 3, 4, 5. Para lá, malta. 6, costas direitas. 7, 8, 9. Vamos começar a sentir a perna. 10, 10 step-ups. Ok? Para quem não conseguiu fazer com cadeira, quero. De joelhos no chão, um pé cá em cima, sobe, desce e levanta com a outra. Ok? Terceiro exercício. Vamos fazer o straight leg sit-up. Ok? Mas com uma competente diferente. Garrafão bem junto ao tronco. Se tiveres muita dificuldade, agarra numa garrafa mais leve. Quero que dobes uma perna, estiques a outra e que venhas bem cá em cima. Ok? 1, só isto. 2, 3, 4. Vamos fazer 10 destas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se estiver muito difícil com o peso, faça sem peso. Repara, não tenho peso, dobra a outra. Vem cá atrás. 1, 2, 3, 4. Temos que fazer as 20. 5, 6, 7, 8. São 4 minutos desta brincadeira. 9, 10. Good. 10 para uma perna, 10 para a outra. Temos uma ronda. Aqui o objetivo é tentar fazer em 4 minutos o máximo de rondas desta sequência. Vamos ao snatch. Agora com uma garrafa um bocadinho mais pesada. Ok? Vou fazer de lado para vocês entenderem. A garrafa sempre bem junto aos pés. Vamos fazer um mini agachamento. E projetamos lá para cima. 1 e vai. 2 e vai. 3 e vai. 4. 5. Explode bem lá para cima. 6. Vamos à outra. Vamos lá. 1. 2. Bem rentinho ao corpo. 3. 4. 5. 5. Costas bem direitas. Ok? 6. Good. Temos 12 no total. Vamos aos 10 step-ups outra vez. Bora. Só com uma perna. 1. Bora com a outra. 2. Para quem já percebeu, a slab. Ok? 3. 4. 5. 5. 6. E temos os 4 feitos. Ok? Como estamos a introduzir exercícios novos. Esta primeira ronda foi muito, muito calma. Para vocês entenderem mais ou menos como é que os exercícios são feitos. Ok? Nesta próxima ronda vamos acelerar um bocadinho mais. Está bem? É menos cardiovascular que o treino anterior. Ou seja, puxa menos pelo pulmão. Estamos a trabalhar um bocadinho mais de força. Está bem? Ora bem, temos 35 segundos para descansar. Não te esqueças. 4 rondas. Vamos acelerar agora um bocadinho. Voltamos ao snatch. Ok? Não te esqueças. A garrafa bem centrada. Ok? Entre os vossos pés. As vossas costas bem direitas. Ok? Agarra na garrafa e explode lá para cima. Atenção que eu não quero subidas em C. Ok? A subida tem que ser na vertical. Ou seja, explode e vai lá para cima. Braço bem esticadinho. Estamos bem cá em cima. E volta cá abaixo. Ok? E vamos a isso. Mais 6. Não há a que saber. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Good. Pés à loura dos ombros. Não te esqueças. Bora. 1. 2. 3. Bora lá, malta. 4. 5. 6. Good. 10 step ups. Vamos lá. Vamos. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 10 no tal. 8. Bora lá. 9. 10. Vamos ao straight. Leg sit up. Provavelmente vai ser o mais difícil para muita gente. Vamos fazer com um peso agora um bocadinho mais leve. se calhar fazemos com a garrafa de 2 litros dobra uma, let's go uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez, troca de perna uma duas vai começar a doer, Marta, bora três quatro cinco seis sete oito nove dez good, voltamos ao snatch faltam dois minutos ainda ok, vamos fazer com a garrafa um bocadinho mais pesada agora se calhar o costas bem direitas e projeto lá para cima uma duas três quatro cinco seis troca uma quem percebeu intensidade, bora duas três quatro cinco seis good seis snatch dez step ups uma duas três quatro cinco seis agora sete oito nove dez rápido, rápido malta suspeito, suspeito, flex it up, flexicão não vamos perder muito tempo falta um minuto vamos fazer agora com o garrafão um bocadinho mais desafiante uma uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez troca de perna, bora lá malta, uma mais desafiante duas três quatro dá para entrar na terceira ronda, bora cinco seis sete oito nove dez ainda dá malta, bora, let's go rápido 19 segundos projeto lá para cima, costas direitas uma duas três pequenininho quatro cinco seis troca dois um e descansa mais um ok? estás a perceber a dinâmica? são exercícios novos é normal que causem alguma confusão ok? nomeadamente aqui no nosso amigo snatch ok? atenção no snatch tentei fazer um só movimento ou seja, daqui de baixo lá para cima não bloqueiem aqui ok? e depois lá para cima não façam dois movimentos façam só um daqui lá para cima ok? quando pegamos na garrafa as costas bem direitinhas tem que estar bem contraídas não quer arqueadas ok? bem direitas encontrar bem essas costas quando pegas na garrafa o teu ombro tem que estar ligeiramente à frente ok? passas lá para cima entendido? não quer o peso lá à frente nem o peso muito cá atrás já sabes, está bem? bora, let's go vamos fazer agora com a garrafa mais leve, malta vamos a isso bem coordenados faltam cinco segundos dois um se a garrafa não for desafiante para vocês ok? façam com um kettlebell um dumbbell um agarrem num peso um bocadinho mais pesado está bem? bora três explode quatro explode cinco explode seis tudo para lá uma duas braços de cada três quatro cinco seis good 10 step ups uma como é que estás aí em casa? duas está correndo bem? três quatro cinco seis sete oito nove atenção que o snatch pode ser feito com uma garrafa de água mas também pode ser feito com um pacote de arroz ou o que vocês quiserem, está bem? bora desde que tenha peso e seja bem e consigam pegar bem na na coisa ou no objeto não há problema nenhum bora três quatro cinco seis sete oito nove dez good troca de perna uma isto vai custar para muita gente tenho a certeza duas três quatro cinco bora seis sete oito nove dez voltamos ao snatch ok temos dois minutos ainda alright já sabes costas bem direitas alright a garrafa bem dentro dos teus pés quando agarras na garrafa não te esqueças que o teu ombro tem que estar ligeiramente à frente da garrafa as tuas costas bem direitas repara vimos bem lá abaixo ok olhem as minhas costas bem direitinhas fazemos um mini agachamento e expulimos uma vai lá abaixo outra vez duas três bem rentinho ao corpo linha linha vertical não quer venhas parar cá à frente ok quatro explote com as pernas cinco seis outra vez outra um façam devagar ok o exercício duas três quatro cinco seis good dois no total vamos ao step up uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez vamos ao straight leg malto a trabalhar essa barriga faltam 50 segundos vamos aproveitar vou pegar agora aqui no meu garrafão let's go uma duas três quatro cinco seis trabalhar bem essa força de barriga bora sete vai lá malta está junto comigo oito nove dez troca uma duas três dez vai quatro vamos lá malta ninguém desiste cinco seis sete oito quase bora 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 nove dez tu tens a comemorar mais tempo neste sit up ok faltam quatro segundos e já não vai dar e descansa good estás a apanhar ou não step up sobe desce sobe desce não tem nada a que saber o snatch se calhar vai causar algumas dúvidas também não te esqueças de ter costas bem direitas fazer um mini agachamento ok a garrafa ou o peso é suposto estar dentro dos vossos pés não à frente não quer que venhamos ficar cá à frente ok nem muito atrás bem no centro ok voltar a repetir quando agarram na garrafa olhem o meu ombro tem que estar ligeiramente um bocadinho à frente da garrafa onde vocês pegam ok as minhas costas bem direitinhas não quer costas arqueadas não quer isto ok não quer que saiam do chão com as costas arqueadas costas bem direitas e vamos utilizar a força de pernas para fazer explodir e meter a garrafa lá em cima alright se meterem mais peso vão perceber logo me dá um jeitaço está bem vir buscar as pernas vamos a isso mais doce let's go faz devagarinho é a primeira vez que estamos a fazer isto uma duas três quatro cinco seis good um dos grandes erros também do snatch é vocês virem buscar e fazerem um C vejo muita mal está a fazer C's ok quero uma linha bem vertical bem junto ao tronco e só param cá em cima ok aqui no centro da cabeça repara ok vai vai em cima vai lá em cima vai lá em cima ok bem bem rentinho ao corpo alright doze step up let's go uma duas três deixei o pé cá em cima quatro cinco seis sete oito nove dez good straight leg let's go vamos agarrar agora na nossa garrafa uma perna let's go uma trabalhar muito barriga hoje duas três quatro cinco seis sete oito nove dez troca de perna let's go uma duas três quatro cinco vamos seis sete oito bora balta bora 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 nove dez vamos ao snatch rápido fazer com a mais leve agora bem bem no centro dos pés costas bem direitas espalda lá para cima uma vai duas se for preciso poisa relaxa e volta outra vez três se conseguiste fazer a seguir ótimo quatro cinco seis ok não te esqueças que a descida é exatamente na vertical a mesma está bem uma e dez duas e dez três e dez quatro cinco seis good dez step ups let's go uma assenta bem o pé na cadeira duas três três cinco seis sete oito nove dez straight leg bora bora lá alta let's go falta um minuto uma perna uma duas três quatro bora cinco seis sete oito nove dez troca de perna bora malta bora 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 uma duas três quatro cinco seis sete estamos a acabar oito nove dez good estamos mesmo a terminar faltam 20 segundos vamos ao snatch rápido bora uma duas reparem eu estou com a garrafa podem meter um um saco de arroz um saco de feijão o que vocês quiserem uma lata de grão é a mesma coisa está bem três quatro e quatro minutos feitos ok temos as quatro rondas feitas deixem-me só parar isto ou se calhar não vou parar porque a malta vocês vão começar a conhecer um bocadinho melhor está bem e eu às vezes gosto de desafiar ok por isso vocês veem aqui no quadro quantas rondas quatro ok vamos dar a volta hoje risco ao quatro e vamos fazer cinco hoje está tudo ready ok está vamos a isso vamos fazer mais quatro minutos de treino vamos a isso ou não estás comigo agora let's go estamos juntos nisto vamos a isso vou-vos dar mais 15 segundos de descanso está bem vamos desafiar é importante vocês começarem-se a habituar a este tipo de desafios que eu vou incluir dentro do treino não fazemos quatro fazemos se calhar cinco ou mesmo seis rondas está bem faltam cinco segundos malta let's go vamos praticar outra vez o nosso snatch e vou meter aqui o meu cronometo outra vez pego outra vez na garrafa ok em cinco quatro três dois um let's go bora última ronda uma duas três quatro cinco seis excelente troca de braço let's go uma duas três três um só movimento explode quatro cinco seis good dez step ups malta é a última ronda prometo que não vou meter mais ok vamos só nos desafiar e fazer mais quatro minutos dois três quatro cinco seis sete oito nove dez excelente estás a acompanhar ou não se te sentaste no sofá porque eram só quatro rondas salta do sofá que é que faça os cinco bora let's go mais step up agarramos na garrafa uma step up não straight leg duas três quatro cinco bora bora malta vai começar a doer seis sete oito nove dez troca de perna bora 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 uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez good passamos já para o snatch malta não se esqueçam a intensidade é exatamente a mesma lá por ser uma ronda extra não quer dizer que a vossa intensidade deixa bora uma duas três quatro costas direitas malta contrai-me essas costas cinco peito para fora seis troca uma duas três quatro cinco seis good dez tap ups falta um minuto e 45 para acabar bora lá malta uma duas três quatro cinco seis sete sobe lá para a galera bora lá malta oito nove última dez straight leg malta estamos a acabar vamos lá vamos lá uma é uma questão de um minuto duas três quatro cinco bora bora dar o máximo seis sete oito nove dez troca uma duas três bora lá bora lá quatro cinco se estiver muito complicado com peso faça sem peso ok faz turnoas nove mais uma dez bora 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 mata faltam 45 segundos para acabar o treino vamos tentar dar o máximo não te esqueças sempre costas direitas se eu preciso faz este exercício um bocadinho mais devagar tá bem bora duas três três para um braço quatro cinco seis troca uma duas vamos agarrir bem três quatro cinco seis good dez step ups para lá uma duas três quatro e vai acabar a malta agora sim done relaxa malta desafio cinco rondas é exatamente isto que eu quero ok vocês agora nos próximos episódios vão ser confrontados com este tipo de desafios ou seja eu vou dizer que são quatro rondas para vocês mentalizarem que vão fazer aquilo o máximo que conseguirem e de vez em quando vou meter assim uma surpresa ok vou incluir mais uma ou mesmo duas rondas está bem hoje foi uma mas lá para a frente se calhar vão ser duas está bem ora bem recapitulando o exercício para se quiseres repetir mais lá para a frente quatro on um off sempre a fazer esta sequência atenção aos snatchs quero esta posição muito muito bem trabalhada muito bem treinada por isso começa primeiro com pesos menores ou seja com garrafas com dois quilos mesmo um quilo ok para aperfeiçoares o movimento e quando tiveres isso bem aperfeiçoado começa a meter mais peso e vais ver que vai ficar muito mas muito muito interessante está bem este exercício eu gosto muito a seguir step ups cadeira cinco para cada perna ok e no final acabamos com 20 straight legs it up desce para uma perna não desce para a outra este aqui sim com garrafa e garrafão já começa também a ficar muito muito interessante está bem fizemos quatro era suposto fazermos quatro rondas fizemos cinco excelente ok desafio cumprido está bem malta por hoje está feito beba um bocadinho de água hidratem-se está bem vou voltar a bater na mesma tecla dois a três litros de água por dia está bem para a malta mais avançada que está a ver estes episódios do TPC se quiser treinos mais intensos com o nível de complexidade um bocadinho mais alto pesquisem a nossa página de Instagram movehit já passou aqui no TPC pesquisem e vão ter treinos disponíveis mais intensos vão ter diretos comigo também na nossa página muito muito interessantes por isso vejam o TPC vejam o Instagram tentem complementar os dois ok e vão ter os resultados que pretendem está bem malta amanhã estamos cá outra vez às nove da manhã com um treino muito intenso já sabes como é que me funciona mas obviamente sempre com uma nova dinâmica sempre a variar ok este é um dos nossos grandes objetivos sempre 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 variar treino não ser aquela coisa chata em que estamos sempre a fazer a mesma coisa não apresentar sempre estilos diferentes sempre exercícios diferentes para não para não só ser interessante no ganho dos resultados mas também para ser apelativo ok para vocês não estarem aqui enrogecidos mas estarem divertidos em família ok porque isso também é muito importante tirarmos o gozo daquilo que estamos a fazer está bem malta amanhã às nove da manhã suporte a ver mais canal aberto para toda a gente já sabes não há desculpas por isso amanhã o Joseph espera aqui por ti está bem vamos a isso let's go muito bem